Demões tem defeitos, os heróis também Quando vocês derrubam, levantam de novo Quando eu derrubo, não levanta ninguém Pois afinal de contas, junte-se com as próprias mãos O destino irá lutar, assim como desejar Se você não sabe então Que nós somos a sombra da sua luz Mas ninguém tem o homem e o amor É bem melhor do meu jeito, saia já do meu caminho Eu conheço cada um dos meus céus Por deixar eu sou sozinho Carro tão rápido, sofre que tão velho Joguei tudo, já me destrói Sei quem sou eu e me faz anjero